Mistério, o homem é encontrado morto a facadas dentro de um carro no setor hoteleiro sul, mas ninguém sabe o motivo do crime. Câmaras do GDF que poderiam ajudar na investigação estão quebradas. Prisão em segunda instância, ministros do Supremo se reúnem hoje para discutir impasse que pode beneficiar Lula. E o Fórum Mundial, tudo sobre mais um dia de discussões em torno da água. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa essa edição com mistério no centro da capital federal. Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro de um carro no setor hoteleiro sul. Carlos Augusto Lopes foi esfaqueado no peito. Só que ninguém sabe dizer o que teria motivado o crime e nem quem é o assassino. O corpo de Carlos Augusto Lopes, de 35 anos, foi encontrado nesse carro ainda na madrugada desta terça-feira, na quadra 3 do setor hoteleiro sul. Os policiais foram acionados por funcionários desse hotel que ficaram assustados com a cena. De imediato a polícia militar veio para cá para o local e chegando os policiais constataram que o cidadão estava em óbito. Segundo a polícia, o local onde aconteceu o crime é ponto de tráfico, uso de drogas e de prostituição. O corpo tinha marca de perfuração que pode ter sido causada por uma arma branca, como tesoura ou faca. A carteira e documentos de Carlos Augusto foram encontrados no gramado, próximo ao carro. A gente vai ter que aguardar agora a resposta da polícia civil, que com certeza vai chegar a esses autores. A quinta delegacia, responsável pelo caso, trabalha com a hipótese de homicídio. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido. E perto do local onde aconteceu esse crime tem câmaras de segurança instaladas pelo governo que poderiam inibir ou mesmo ajudar a solucionar o caso, mas os equipamentos não estão funcionando. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que a substituição dos equipamentos está incluída em um processo de licitação já em andamento. E uma operação policial contra desvios na Igreja Católica, em Formosa, levou para a cadeia um bispo, um vigário-geral e quatro padres. Segundo o Ministério Público, eles desviavam o dízimo e as ofertas dos fiéis. O esquema funcionou entre os anos de 2014 e 2017. Parte do dinheiro estava escondida nesse fundo falso, no armário do vigário-geral de Formosa, o monsenhor Epitácio Cardoso Pereira. A investigação aponta que eles teriam desviado cerca de dois milhões de reais. Com a quantia, chegaram a comprar uma fazenda e uma casa lotérica. No total, foram cumpridos 13 mandados de prisão. As denúncias de suspeita de desvio foram feitas pelos próprios fiéis, que desconfiaram do aumento das despesas das paróquias e do enriquecimento do bispo, do vigário-geral e dos quatro padres envolvidos. Sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Onde é que a gente vai parar um crime envolvendo religiosos? Pois é, esse é o tipo da notícia que arranca da gente logo a expressão. O que é que era só o que faltava? O que é que falta mais acontecer neste país? Nós temos aí, minha gente, uma quadrilha formada por um bispo, pelo menos eles são acusados disso, um bispo, um vigário-geral, que já faz juiz à denominação de vigarista-geral, e quatro padres. Eles roubaram, minha gente, dízimo, aquele dinheiro ali que você coloca para ajudar na manutenção da igreja e de suas obras sociais na missa. Aquele dinheiro era roubado? O dinheiro de quermesse, que a paróquia organizava para também arrecadar algum dinheiro para se manter e manter as suas obras sociais. Padres, o vigário-geral e até o bispo. Onde é que nós vamos parar? E os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se reunir hoje à tarde para retomar o debate sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Ontem o ministro Gilmar Mendes negou um pedido de habeas corpus que poderia beneficiar todos os condenados já presos. O caso interessava diretamente ao ex-presidente Lula. Quem tem mais informações ao vivo hoje é a Carolina Avilela, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Carol. Esse é um assunto que domina a pauta em Brasília, né? É verdade, Orango. Boa tarde para você. Boa tarde ao Claudio Gilberto e a todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, primeira edição. É o assunto que domina e há uma expectativa muito grande em relação a esse encontro com os ministros do Supremo Tribunal Federal. A reunião prevista para o fim desta tarde foi um pedido do ministro Celso de Mello. Até agora, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, tem resistido à pressão, né? E evitado colocar esse item na pauta. A retomada dessa discussão é vista por alguns como uma tentativa de livrar o ex-presidente Lula da prisão. Lula é pré-candidato, mas para continuar aí na disputa das eleições antes, o Supremo precisa julgar e aceitar o habeas corpus preventivo que daria ao ex-presidente Lula o direito de aguardar em liberdade a análise de todos os recursos possíveis nas instâncias superiores. Vale lembrar que o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, naquele caso do triplex no Guarujá, há 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Ele pode ser preso assim que o TRF4 analisar aí os embargos de declaração. Lula começou a sua caravana pelo sul do país num clima aí bem complicado, tumultuado, viu? Em Bagé, agricultores e empresários protestaram contra a presença do ex-presidente Lula. Houve inclusive confronto com a polícia entre o grupo de petistas e a polícia militar. Também ontem, o ministro Gilmar Mendes negou um habeas corpus feito por um grupo de advogados do Ceará que poderia beneficiar o ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes considerou que o pedido era amplo demais e que aí poderia favorecer a todos os presos já condenados em segunda instância, inclusive também aqueles que estão prestes a serem mandados para a cadeia. Orengo. Obrigado, Carol. Continua acompanhando logo mais nessa reunião. Cláudio Humberto, este assunto não deveria ter sido encerrado em 2016? Por que discutir agora? Pois é. A presidente do Supremo Tribunal Federal tem dito que isso não será, não há razão nenhuma para que isso venha a ser colocado na pauta para vir a ser reexaminado. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, é preciso lembrar também o seguinte, um eventual habeas corpus concedido por um ministro do Supremo ao ex-presidente Lula não resolve o problema eleitoral dele. Pode mantê-lo fora da cadeia por algum tempo, mas não vai torná-lo elegível. O ex-presidente Lula já é inelegível por ter sido condenado por um tribunal colegiado. É o que consta da lei da ficha limpa e com relação a isso, não há nem interpretação a ser feita. A lei é escrita em português, está lá. Condenação em tribunal colegiado não é nem em segunda instância, tribunal colegiado já torna o pretenso candidato inelegível. Ontem a gente viu gaúchos de Bagé que tocaram Lula para fora da cidade, não aceitaram a presença dele nessa caravana que ele vem organizando, vem participando no sul do país e inclusive com sinais evidentes de fracasso nessa caminhada do ex-presidente. Agora, também é muito estranho, não é, Rodrigo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que informalmente, se reúnam para discutir uma situação como essa. O ex-presidente Lula, como a própria ministra Carmen Lúcia afirmou à revista Isto É, é um condenado como outro qualquer, não pode determinar uma mudança de entendimento da Suprema Corte, partindo da presunção que os lulistas defendem de que o ex-presidente é inimputável, ou seja, alguém com liberdade e autorizado a roubar. E o racionamento continua. Hoje tem corte de água no Paranuá, Taquari, Condomínio RK e algumas quadras do Lago Sul. Ficam também sem abastecimento o Gama e parte de São Sebastião. O reservatório do Descoberto amanheceu com 67,8% da capacidade e já o de Santa Maria com 46,5%. E o cronograma completo você acompanha no site caesb.df.gov.br. E a seguir, o príncipe do Japão visita o Fórum Mundial da Água, os detalhes do segundo dia do encontro, ainda nesta edição do Banho de Cidade.